Fala aí você que sempre sonhou criar o seu próprio jogo pra todo mundo jogar, tudo beleza? Você acha que isso é uma coisa muito complicada? Hoje eu tô aqui com o Marcos, professor da Game Escola, que a gente vai dar um tour numa escola de game de verdade. Quando você tá aí no intervalo da aula, você pode jogar fliperão com a galera aqui, ó. E aqui do lado que tem um lance legal, que é este troféu aqui, campeões brasileiros da Game Jam Rio 2017. E você, o que você tá achando do curso? Sensacional esse curso. Tô achando bem louco, empolgante. Bem louco, empolgante. Baneiro. Nossa, tá demais. Empolgante. 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 Curso 10. É muito bom. Eu mesmo fiz ali um jogo, mais ou menos, aqui, né, que foi só de amostra mesmo, em 5 minutos, mano. Mas eu vi que o bagulho é real mesmo, e dá pra fazer bem rapidão mesmo, mano. Não é só o que eu tô falando aqui não, mano. Eu tive a oportunidade de ver isso aqui mesmo. A Game Escola tem um curso online, onde você pode fazer em qualquer lugar do Brasil, direto da sua casa, onde eles ensinam a você a criar os seus próprios jogos. E são cursos, assim, de desenvolvimento de games e aplicativos. Só pra vocês terem uma noção, existe um curso dentro da Game Escola, onde eles utilizam uma plataforma que foi utilizado também por vários outros jogos conhecidos, como, por exemplo, o Freedom Planet. E tem outro também aí que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Five Nights at Freddy's. Então imagina que louco, o próximo jogo vai fazer super sucesso pelo mundo inteiro ser criado por você. Ah, e quem for de Curitiba, ainda pode desfrutar da sede física da Game Escola. Então, galera, pra finalizar aqui agora, eu queria que vocês baixassem um jogo que os próprios alunos lá da escola fizeram, tá ligado? E fizeram relacionado a mim, é o meu jogo. Então eu espero que vocês gostem bastante. Abaixa aí na Play Store, tá o link aí na descrição também, tá ligado? E logo eu vou fazer um vídeo jogando também, também quero que vocês gravem um vídeo jogando. Quero ver que vocês são hardcore mesmo, porque o jogo tá hardcore, hein, mano? Mas lembrando que esse jogo fizeram em uma semana, tio. O bagulho é doido, mano. Hardcore.